O IFC é a ação desta semana parabenizando os 5 cursos do IFC é que ganharam homenagens do governo do estado do Ceará na solenidade e destaques da educação superior em 2017. Dentre os premiados do IFC é, o destaque maior ficou por conta do curso de serviço social do campus de Iguatu, que alcançou a nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Os outros cursos do IFC é homenageados foram Gestão Ambiental do campus de Fortaleza, Nutrição e Agronomia de Limoeiro do Norte e Agronegócio de Quixadá. Todos alcançaram o conceito 4 na avaliação. E para reforçar ainda mais essa qualidade, 30 novos aprovados em concurso público tomaram posse ontem, no campus de Fortaleza. Entre os empossados, professores e técnicos administrativos que irão atuar na reitoria e nos campos do IFC é. Desejamos a eles as boas-vindas. Os detalhes destas e outras notícias você confere no nosso portal, ifce.edu.br, e nos nossos perfis nas redes sociais. Ficamos por aqui e semana que vem estamos de volta com mais um IFC é Ação. Até lá!